Apresentadora de TV, querida, loira, linda, maravilhosa, Tamires Rodrigues, destaque do ano. Venha pra cá, Tamires, são 15 anos no ar, que legal, não é pra qualquer um, não, completou no último mês de outubro, 15 anos, quem não acompanha o programa da Tamires, aí na rede TV local, na TV do Tatu, Tamires, muito obrigado por estar presente, parabéns, 15 anos no ar, recebendo o prêmio como apresentadora de TV local. Eu estou hoje no centro de eventos Metropolitan, estou com o Sérgio Juntzes, ele esteve no programa, falou da entrega de prêmios no dia de hoje, a casa cheia, muito glamour, comida boa, e muitos empresários recebendo, então, o seu troféu. Eu já recebi o meu, um troféu muito bonito, muito bacana, e que fica na história do trabalho da gente também. Braslopes, pesquisas. Mas é uma satisfação muito grande, depois de uma pandemia, depois de nós passarmos por uma aprovação grande, os empresários, a gente conseguir reunir esse número e essa qualidade de empresários no nosso evento. Hoje nós estamos aqui com mais de 100 empresas e profissionais, nós estamos com mais de 350 pessoas, na noite linda, maravilhosa, aonde nós estamos premiando os destaques do ano. É com satisfação que, estou dizendo, depois de um ano e meio parado, estamos voltando com a força toda. E o evento, eu estou mais do que satisfeito, surpreendeu as nossas expectativas de público, principalmente de convidados e empresas que estariam presentes. E o show, até no momento, está sendo maravilhoso, o pessoal está elogiando demais. Graças a Deus, gostaria de agradecer a todos os colaboradores nossos, aos parceiros dos bufês, ao parceiro da bebida, ao parceiro da comida, ao parceiro da sobremesa, ao local, decoração, que foram, assim, excepcional na decoração e na organização do evento. Agora, Sérgio, eu fico só te observando. Você e a tua esposa, uma organização dessa não é fácil, né? Olha, Tamiris, eu vou ser sincero em dizer para você, tem bastante macete, bastante coisa que a gente já está acostumado, você entendeu? Falar para você que não dá trabalho, é mentira, dá trabalho. Mas já tem traqueiros. A gente já tem a experiência, a bagagem de vários eventos. Então, a gente faz coisas, assim, que a gente planeja e acha que algumas coisas não vai dar certo, não vai dar tempo. E graças a Deus, com a experiência que a gente tem, com a credibilidade, nós conseguimos fazer um evento. E nessa noite aqui, mais do que nunca, está uma noite, a gente, muito especial. Os empresários estão, assim, você vê que eles estão contentes, estão interagindo. Está um evento maravilhoso. O Rogério, nosso Elvis Presley cover, o rei do rock, está aí na apresentação. Vocês estão vendo o barulhinho, gente? A música, que gostoso, né? Ele é um cara que canta muito bem. Há quanto tempo ele já está na área aí do cover, do Elvis Presley? Ele tem mais de 20 anos de combo. Ele tem mais de 20 anos de traquejo. Ele é um cara, para você ter uma ideia, quem vê assim, o Elvis, um cara da noite, ele é um doutor. Ele é formado, ele é dentista formado, ele é professor de universidade. E ele faz isso porque é o que ele gosta de fazer. É o hobby dele, vamos dizer assim, entendeu? E faz muito bem, Tamiris. Ele fez hoje, à tarde, no programa do Tatu, nós estivemos lá. Rapaz, ele fez uma capela maravilhosa. O pessoal está lá interagindo, o negro está do lado dele, fotografando. Está um evento muito gostoso, um evento muito prazeroso. Para você ter uma ideia, normalmente, nos demais eventos, acaba a entrega. Tem muitos empresários, profissionais, que vão embora. Hoje não, está todo mundo ali interagindo. Sabe assim, está todo mundo. Então, está um evento gostoso, está um evento prazeroso, está um evento gostoso de estar presente. É verdade. Eu também quero agradecer imensamente, né, pelo meu prêmio de hoje. E isso é prazeroso também pra gente, porque é o resultado do nosso trabalho. Dedicação, que trabalhar na TV, aguentar, já nós estamos há 15 anos na TV, Rede TV Sul, né? E 15 anos de programa também não é fácil. Mas nós estamos aí, levando o nosso trabalho todos os dias, uma equipe bem reduzida, por motivo até da pandemia. Mas estamos conseguindo colocar o programa no ar todos os dias. E você foi um entrevistado, né, do programa também, e que fez o maior sucesso. Que bom. E eu gostei muito de participar, gostei do tempo, gostei dos temas, gostei da entrevista, gostei da qualidade do programa. Você entendeu? Eu ouvi praticamente na íntegra ele, assisti. Eu gostei muito, você está de parabéns, parabéns pelo seu prêmio, parabéns a toda a sua equipe, tá? De áudio, visual. Estava muito bonito mesmo, de grande qualidade. Parabenizo a você, parabenizo a toda a TV Caioá, TV Mais. E gostaria de agradecer a abertura do espaço que vocês dão, tanto na TV como no programa da Tamides. Muito obrigada. Que Jesus abençoe grandemente. Eu vou te deixar à vontade, se você quiser fazer mais algum agradecimento, fique à vontade. Eu gostaria de agradecer, parabenizar a todos os empresários que estão na noite de hoje. Gostaria de nomear a todos, mas nós temos mais de 100, não vou nomear um nem outro. Você entendeu? Eu não vou nem agradecer aos colaboradores, nós temos muitos parceiros. Mas eu queria agradecer primeiramente a Deus, agradecer a minha família, porque sem eles, nada disso daqui estaria sendo realizado. E principalmente aos empresários, porque é através deles que é o nosso sucesso. Se nós não conseguimos colocar empresas e profissionais aqui de qualidade, nós não conseguimos fazer um evento da grandeza que nós temos hoje aqui. Eu posso dizer que hoje nós sentimos, eu estou com o sentimento de realizado por um evento de qualidade e muito bem aceito por todos. Esta noite também, sendo homenageado aqui no nosso evento, no Metropolitan, o senhor Orlando Luiz Santos, ele que é presidente da Associação Comercial Industrial e Agrícola de Morama. Boa noite, tudo bem com o senhor? Boa noite, principalmente agora. E daí, o que você está achando do evento? É uma noite agradável, é um momento inexplicável. Nós ficamos tanto tempo isolados e essa oportunidade reiniciando. Então a gente fica muito contente, primeiro, por estar vivo. E segundo, por esse momento de reconhecimento do trabalho árduo, um trabalho difícil. E está aí a Bras Lopes, o Sérgio, fazendo esse trabalho maravilhoso que é a premiação aos destaques do ano. Então, na verdade, é uma pesquisa que é feita, é uma pesquisa séria. E realmente nos dá um respaldo, nos dá uma segurança, nos dá uma alegria e nos reafirma que o que nós estamos fazendo, nós estamos no caminho certo. Então nós todos estamos parabéns e muito contentes por mais esta oportunidade. E o nosso... Vamos agora mudar um pouquinho, sair um pouquinho do evento. E como é que está toda a programação do nosso Natal? Quase dando pontapé já? Ah, já. Nós, no dia 25, agora nós já distribuímos os cupons para as lojas associadas e participando da campanha. E já começaram, né? Nós já tivemos 29 mil cadastramentos de cupons já distribuídos na cidade. Então é um sinal que o público, né? Os consumidores estão vindo para o Amarama, estão procurando as lojas identificadas para a campanha. Ah, bom. Justamente porque três veículos, zero quilômetros, cinco motos, Honda Bispo e mais 100 mil reais em vale-compras. É a maior campanha do estado do Paraná. Então, os empresários estão de parabéns. Nós fizemos com muito carinho essa campanha e temos certeza que o retorno será benéfico e haverá uma... Não digo uma folga, não, mas uma oportunidade de reaver um pouco seu fluxo de caixa e manter a empregabilidade. Tudo bem. Nós falamos do evento aqui e estamos falando também da grande festa de final do ano, né? O que é festa de Natal. Mas eu vou deixar vocês com gostinho do Quero Mais porque o senhor Orlando estará indo no nosso estúdio breve para falarmos a respeito do nosso grande Natal. Graças a Deus, quase podemos falar o pós-pandemia. Mas os cuidados continuam. Por favor, gente, não se descuidem para que isso tenha um fim breve. Que Jesus te abençoe grandemente. E encontre o marcado no estúdio, então, do programa da Tamires. Não resta dúvida. Obrigado a você e obrigado a todos. Eu já estou com o Rogério Cordoni, ele que é cover do Elvis Presley. E o show ficou por conta dele no dia de hoje. É um cover paranaense, Elvis Presley paranaense. E agora nós vamos dar uma investigada na vida dele. Vamos saber se ele é só... A vida profissional dele é só como cantor ou ele faz algo diferente. Boa noite. Boa noite, Tamires. É um prazer estar aqui com vocês. O Moarama é uma segunda casa. Já estive muitas vezes aqui. Amo esse lugar. Nossa, é o lugar mais quente do mundo. Quando eu digo quente, é o calor humano, mas é o calor também. Sensacional. Adoro aqui. É verdade. Você faz o que, além de ser Elvis? Então, quando eu era garoto, ia namorar as garotas, o pai delas perguntava, você é músico, mas você trabalha? Aí eu falava assim, eu sou dentista. Pois é, ele é dentista, gente. Então, e você é dentista até hoje? Sou dentista, professor na pós-graduação, na Turitina Positivo. Estou aí fazendo cirurgia, muitas coisas direto. O teu hobby, então, é Elvis. Há quantos anos? Olha, já são mais de 20 anos, né? Fazendo os shows de Elvis. Assim, fazendo o tributo mesmo. Muitas turnês americanas. Já fiz África do Sul, México, Canadá. A gente está sempre viajando. No 2022 vai ter Europa, vai ter bastante coisa legal. Japão. Agora, as suas roupas, as roupas do Elvis são roupas muito bonitas. E não é qualquer uma pessoa que faz uma roupa assim, né? Porque ela é cheia de acessórios. Exatamente. O próprio alfaiate do Elvis, da B&K, eles fizeram uma fábrica. E todos os impersonators usam os figurinos americanos fabricados pelos alfaiates que faziam para o Elvis. Muito legal. E os seus anéis? Os anéis também. Tem todos os tipos aqui, todas as cores. Tem uma coleção gigante, né, de anéis. A gente está sempre trocando. Quantos trajes Elvis você tem? Eu tenho uns 22, mais ou menos. Tem shows que você vai trocando de roupa? Então, tem shows que eu faço todas as fases do Elvis. Faço os anos 50, né? Um visual mais rockabilly. Faço aquela sessão ali na época do cinema, com os figurinos mais focados no cinema. Também o especial de 68, aquela roupa de couro preta. E daí o visual de Las Vegas, né? Que é a jumpsuit branca, né? Que é a que mais pedem, né? A referência do Elvis é a jumpsuit branca. Mas não fez nem um filme ainda. Eu já participei de vários filmes. É, aqui e lá fora. É, algumas séries também. Também faço alguma parte de humor também, né? Então, em breve vocês vão ter novidades na telinha. Mas isso é muito bom. Você já está com os teus shows, aliás, no final do mês. Mas já está com a agenda cheia de shows? Já, até março, assim, está bem completo, assim. Porque voltou tudo rápido, né? Então, tinham muitos contratos antigos que foram reativados. Tem o bloco do Elvis, né? Que é um trio elétrico que eu tenho da RPC. Que é uma alegria que a gente vai estar no litoral paranaense. É uma festa, né? Então, assim, está tudo voltando, graças a Deus. Porque a gente tem que viver, né? Temos que viver. Não é isso? Você ficou muito conhecido com a participação do Faustão, né? O Dig Dong. E quanto tempo você participou lá? Que deve ser ficou o Elvis Presley cover do Faustão. Do Faustão, né? O Elvis e o Faustão. Fiquei, o contrato era até 2019. E, coincidentemente, também veio depois a pandemia. E aqueles quadros mudaram um pouquinho, né? Daí eu fiquei um tempo na Record. Voltei agora para a RPC. Estou de volta para a Globo. Só coisa boa. Só coisa boa. Qual a mensagem que você deixaria aí para o pessoal de casa? Olha, pessoal, vivam. Não deixem de viver. Não deixem de dizer que amam as pessoas. Não deixem para amanhã. Entendeu? Se puder, abraça. Se puder, beije. Se puder, cante. Realize o seu sonho. Não deixe aquilo guardado. Ponha para fora. Com o coração. Que Jesus o abençoe grandemente. Parabéns pelo chão. Amém. Amém. Obrigado, querido.